E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Cara, é o seguinte Nós temos que continuar nossa campanha aqui E nos preocupar em sobreviver Aos nossos inimigos poderosos aqui em volta do nosso território Eu vou ter que subir e tomar os territórios aqui em cima É o único jeito de sobreviver aos ataques que a gente vai receber O clã Kassai Eu não me lembro se o clã Kassai Eu acho que eu não vou preservar a amizade com o clã Kassai Eu acho que eu vou destruir o clã Kassai E vou subir Destrói aqui, destrói aqui e sobe Depois a gente começa a destruir os caras lá pra cima Porque eu não vou ter escolha Eu vou acabar tendo problema Vamos tacar fogo no território do cara aqui Pra que o exército do maluco não seja um problema pra gente Normalmente o inimigo só ataca quando ele tem vantagem, né? Isso é uma parada interessante Fazer o rancho pode me ajudar Mas eu acho que não é uma prioridade no momento Deixa eu ver aqui Eu vou ter que esperar os dias passarem aqui Pra eu poder ter os soldados de volta aqui Porque eu perdi um pessoal aqui Deixa eu ver em develop Eu acho que eu vou fazer comida aqui, galera Vamos fazer farm aqui Fazer comida é importante Aqui já tá desenvolvido Aqui já tá tudo desenvolvido O cara tá fazendo depósito Aqui falta um, beleza Beleza, fizemos as farms aqui Isso deve nos ajudar um tempo Vamos avançar aqui Tem um problema, né? Esses castelos aqui são fraquíssimos Deixa eu ver se eles têm capacidade de defesa aqui, né? Vamos lá Gunnery Tower Esses castelos aqui não tem muita gente pra liderar as defesas Vai dar é merda aqui se a gente não defender esse castelo direito aqui Vamos tentar fazer a melhor defesa possível aqui Talvez eu nem Eu nem Talvez eu nem capture todos os castelos, é Talvez eu nem tente defender todos eles aqui se der merda, né? O clã Rojo é nosso inimigo Não adianta a gente tentar fazer paz Eles não gostam do Masamune, se eu não me engano Deixa eu ver Eu vou ganhar só dois Não adianta Tentar fazer paz com esses caras aqui É melhor atacar esses caras aqui em cima É melhor atacar esses malucos aqui Os vizinhos aqui Friendly Eu vou tentar pegar reinforcement com eles aqui Não, esse cara já tá indo pra outro lugar, esse emissário, não tá? Deixa eu ver aqui Reinforce Vamos mandar o Masamune lá Pronto, vai lá Masamune Vai pro clã Mogami O clã de mamãe Aqui seria bom também, esse clã aqui A gente pegar reinforce com eles também Pra eles ajudarem na defesa do castelo que tá aqui do lado Vai lá Esse cara tá performando alguma coisa Eu vou colocar ele, vai Deixa ele performar porque Deixa ele fazer diplomacia porque eu vou precisar desses caras aqui O clã Ideoshi Toyotomi, no caso Eles vão ficar sossegados um tempo, não vão? A missão de arrasar foi um fracasso Ok A trégua com os caras acabou em dois meses Deixa eu ver Não tem mais o que fazer aqui O clã Ka-Sai tá bem aqui Acho que a melhor forma que a gente tem de dar início agora é atacar o clã Ka-Sai, né? Vamos começar a atacar o clã Ka-Sai aqui Não podemos demorar muito tempo Vamos vir aqui Não dá pra colocar um target aqui, não? Ah, tá entrego ainda Não dá pra colocar target num clã que tá entrego com a gente, né? Interessante Vamos ter que esperar um tempo, então Vamos vir aqui Honor Commendation Geral ganhou promoção Mas ninguém merece Não tem batalha ainda Ninguém pode ser recompensado ainda Vamos vir em políticas Talvez tenha alguma política interessante Hot Spring Therapy é muito bom pra recuperar a vida dos soldados Mas a gente precisa de System Reform nível 2 pra poder... Pra poder trocar os caras, né? Eu vou precisar de oficiais, mas eu não vou ter agora não Isso aqui é bom Standing Army não é legal Muito soldado, pouca comida Vamos lá Continua Tá demorando a recuperar aqui a velocidade de vida dos castelos aqui, né? Deixa eu ver Eu poderia colocar uns caras aqui, mas eu não sei se vai... Deixa eu ver um negócio Aqui tem um cara só Triste Aqui é triste a situação Vamos colocar esses caras aqui, ó, vai Castel Raid Vamos colocar uns substitutos aqui Eu só não vou... Eu vou colocar o cara que tem Gunnery, vai Sem problema, vamos lá Vamos vir aqui no Mazamune Vamos botar uns caras aqui pra ele Ah lá, Reputation, Statesman Vamos colocar esse cara aqui Coloca Hum, Civil Construction, não sei Vamos colocar, vai Statesman e Civil Construction parece ser interessante Self-defense Legítima defesa Pronto, ele apanha muito menos agora Deixa eu ver um negócio aqui Aumenta a eficiência Isso aumenta a eficiência do castelo Interessante E Reputation aumenta a lealdade dos Lordes Enquanto eles estão comigo, né? Deixa eu trocar todo mundo, então Vamos trocar geral, então Esse cara que tá aqui Ele é only offensive Eu vou tirar ele, vamos lá Vamos colocar um cara aqui Devotion Eu vou tirar os traits ofensivos do Mazamune E vou colocar traits mais defensivos, né? Contra-ataque, Hot-Blooded Ah, esse cara eu tirei agora Eagle Eye Menos Covert Ops Isso aqui é interessante Deixa eu ver Mais Eagle Eye Deixa eu colocar um cara bom aqui Divius Minha garganta tá meio ruim, cara Tô com os catarro Vamos botar uns caras Não tem como colocar a gente aqui Ué, tá de sacanagem comigo, né? Deixa eu ver se dá pra colocar uns caras aqui Ué Tá de palhaçada comigo, né? Não posso colocar ninguém agora? Eu tirei um monte de gente aqui Eu não posso colocar? Caramba, tem um monte de cara Que não tem ranking Pra ser colocado nos lugares Aí é foda, né? Ainda bem que eu tenho A parada de treinamento, né? Pra pegar os caras Ah lá, não tem como trocar Aí é sacanagem, né? Só esse maluco aqui Pode ser o Lorde aqui Aí é foda Vamos esperar mais um tempo então Já já vai acabar aqui A trégua com os caras A gente ataca Aqui tem muito soldado Aqui tem o suficiente Pra cair na porrada Com o maluco ali Beleza Ainda não acabou aqui Já já vai acabar Essa diplomacia Com o clã Toyotomi Tem que acabar Não tem? Eu acho que eu vou Pera aí Deixa eu vir aqui, ó Goodwill Ah Eu não vou conseguir diplomacia Com o clã Toyotomi Impossível É... Deixa eu vir aqui Relief Pronto Não faz mais diplomacia Com esse clã Porque é impossível Ah, não dá Não dá Ficou travado ali Cara, eles estão brigando Pra cacete O clã Tokugawa Isso é bom O clã Oda Tá sendo destruído O que significa Que eles vão me deixar Em paz um tempo Mas ao mesmo tempo Pra mim Não é tão legal assim Eu gostaria de Eu gostaria de tretar aqui Vamos lá Vamos fazer mais fazenda A gente precisa De mais comida, né? Comida é deveras Importante Por enquanto, né? Vamos avançar devagar aqui Ahn... O castelo... Ah, tá O castelo já se desenvolveu O suficiente aqui Já adicionamos Training Grounds aqui Ahn... Esse... Foi esse castelo aqui? Sugawa É Não, foi o outro castelo Não foi? Peraí Ué, qual que é o castelo, cacete? É esse aqui Beleza, esse castelo é bom Gun... Ah, ele é defesa Esse castelo não precisa De defesa, cara Eu devia ter trocado A especialidade desse castelo É ataque aqui Aqui é ataque Porque... Porque eu acabei de... Conquistar essas terras aqui Em volta Então é ataque aqui Deixa eu ver um negócio aqui Não dá pra colocar honra em ninguém Eles vão ganhando pontinho de honra Conforme o tempo passa Aí eu vou podendo trocar eles Mas a gente vai ter que esperar mais um tempo Senão estamos ferrados Aqui também tem que trocar Aqui não pode ser defesa, não Aqui tem que ser... Marcha Vamos lá Tá muito longe de... Do objetivo lá em cima Então bota pra marchar Ahn... Vamos lá Vamos passar A gente tá com pouca comida, né? Os caras tem... Tem pouca... Pouca comida Pouca provisão Ah lá Um cara foi... Um cara foi detectado Mas a gente pegou o cara Caralho Um rumor do clã... Um rumor do clã rojo Com esse cara aqui? Não, foi com esse cara aqui, não foi? Com quem foi? Foi com algum cara aqui Dessa região aqui Depois eu vou ver quem foi O foda é que eu não posso tirar todo mundo, né? Por causa disso A gente tá sobrevivendo, né? O inimigo não tá atacando Os dias de paz com o Kasai acabaram Agora os Kasai estão todos ferrados Vamos incitar aqui uma parada aqui Ahn... Deixa eu ver... Isso aqui vai funcionar Vamos lá Well laid plans Vai lá, doido E vamos marchar contra o clã Kasai Eu vou conseguir uns caras novos do clã Kasai também Ahn... Ué, não dá pra marcar aqui, cara? Não dá pra colocar target? Ah, agora dá Tô viajando Vamos lá Target... Ahn... Outros três castelos Eles vão ter... Doze mil Eu não preciso de todos, tá? Eu não preciso de todos os castelos Esse aqui... Vai Esse aqui vai Ahn... Esse daqui... Não Esse daqui... Não Esse daqui... Não Ahn... Esse daqui... Vai E esse daqui vai também Mas por que que esse daqui não tá indo? Ah, esse daqui não tem comida Pelo que eu tô vendo, não tem comida Mas são seis mil Eu vou deixar esse exército aqui pra gente defender o nosso território, né? Pera, esse daqui vai, mas ele tem pouquíssimos soldados Acho que... Não vai não Esse aqui vai Beleza Vamos cair na porrada aqui Porradaria sem dó Simbora E a gente vai passar pelo território do... Do titio ali Vamos lá Vamos catar o castelo do inimigo ali Vamos militarizar rapidão Sem medo Vamos desenvolver os condados 51 dias Vamos ver se o incitar vai funcionar Funcionou Aê, pronto Fizemos uma revolta ali Fizemos uma revolta ali naquela região ali Ah, dá pra negociar com o clã Mogami, né? Reforços Não agora O clã Mogami é meu amigo Clã Tamura Ah, vamos lá Eu vou... Eu vou... Aliança Também eles são amigos por... Por amizade também, né? Vamos mediar Vamos vir aqui com o clã Tamura Ah... Vamos pegar mediar com ele Vamos pegar sem Porque se alguém nos atacar Eles podem mediar paz com a gente Eu acho Mediar paz pra gente Talvez eles tenham algum tesouro que eu não tenho Algum item que eu não tenho Então eles possam mediar paz com outros inimigos Quando nós formos atacados Eu gostaria muito que isso acontecesse Os outros clãs O clã... O clã de mamãe aqui Esse clã aqui Eu não sei se é uma boa... Vamos pedir pra mediar também Ah... Manda esse cara pra cá Pronto Não vai mais fazer nada no clã Toyotomi não Senão a gente tá fudido Beleza, faz aqui Vamos ver como é que tá aqui o nosso Militarization Uma coisa, galera Ah lá, agora os crops estão desenvolvidos Agora a gente tá ganhando bastante comida aqui Caramba, agora a gente vai arregaçar, maluco Não tem pena, não Agora o bagulho tá louco Now the bagulhete is crazy Ah... Deixa eu ver aqui Não dá pra colocar ninguém, cara Eu vou ter que aprovar uma política Opa Deixa eu ver se tem dois personagens que uparam aqui Opa Esse cara ganhou bônus de coverage Esse cara é meio gordinho, né Esse cara aqui Meio socadinho É engraçado a foto dele Ah... Deixa eu ver se eu posso Comprar mais comida Não seria inteligente porque No momento Acho que seria bom pegar Uma política nova aqui Mesmo que isso vai me prejudicar Ah, hot spring therapy Seria muito bom ter hot spring therapy Isso vai fazer a vida dos soldados Encher muito mais rápido Vamos lá Perfeito Agora sim Agora a vida dos soldados Vai recuperar rápido Ó os caras indo pra cima ali Meus aliados indo pra cima Beleza Um lado aqui já terminou Falta os outros caras aqui Terminarem a militarização Falta pouco Esse cara tem 57 dias só Caralho Vamos mandar Vamos mandar esse cara na frente Só pra ele Só pra ele limpar o caminho Mesmo sabendo que ele vai durar pouco tempo Na batalha Ele vai durar pouco tempo A gente manda mesmo assim Não tem problema não Vamos mandar esse cara aqui Vamos lá Acho que eu vou mandar Todo mundo pra lá agora, né Não precisa Não precisa demorar Vamos mandar geral Esse aqui tá enchendo a vida Eu não vou mandar não Vai você pra cá Pera aí Pronto Esse aqui tá enchendo a vida Não sei muito o que fazer não O que é isso, cara Fizeram um rumor aqui Com o maluco aqui Vou tirar o cara Foi esse cara aqui Deixa eu ver Ah lá O cara tá com Filho da puta Vou te tirar Você não vai ficar aqui não Você não vai ficar aqui não Você vai sair Muito perigoso ter um traidor aqui Vem esse cara pra cá Vamos lá Vamos atacar o maluco aqui Vai levar 90 dias Porrada Aria Ah, esse castelo aqui é o que Civil Defesa Não sei se é uma boa ideia Ataque Vamos botar ataque aqui Porque A gente tá do lado do inimigo aqui Tem que ter um de defesa E um de ataque Seria mais inteligente Essa estratégia Eu acho Eu espero Ah, o cara tá doente Porra Voltou ao normal Ah lá Os caras foram tudo promovido Caraca Meus retainer Tão tudo promovido Galera Ah, ué O cara morreu Não entendi Ah Decrease units Aumenta o dia de provisão Olha Aumenta o sucesso Das coverage actions Eu acho que isso é legal Não, não é tão bom Aumenta Aumenta o tanto que a gente tem De colheita Mas diminui a parada de desastre Será que isso é útil? Mano Eu vou Eu vou maluco aqui Beleza? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou fazer isso Que se dane Vai lá Vou aumentar o tanto de comida Que a gente tem Que se dane um desastre Não estou nem aí Vamos lá Não tem problema não Não tenho medo não Hot spring therapy Agora os caras se curam mais rápido Beleza O cara está chegando aqui Porradaria suprema Ah, um cara morreu Coitado Esse cara estava doente Não estava? Esse cara estava dodói Pô Esse cara estava dodói Bicho Tem um ou outro Que faz uma Full recovery E tem outros Que ficam dodói Não tem o que fazer não Ah, vamos colocar uns caras Aqui agora Olho de águia Para não tomar Covert Ops Ah, eu posso colocar Um cara nível baixo Aqui Será que seria uma boa ideia? Vamos colocar Self defense Vamos colocar uns caras Aqui na linha de frente Aqui que são úteis Vamos ver Devotion Vamos colocar uns caras Bons aqui Eagle Eye Para não se fuder Agora que meus substitutos Estão nível alto Eu posso simplesmente Trocar eles, né? Aqui não vai rolar Trocar Aqui talvez eu possa Colocar uns caras Bons aqui Mas vou deixar Do jeito que está aqui Não tem problema não O lance do Mazamune Ele não foi ainda Para a batalha, né? Deixa eu ver Devotion Self defense On the offense Vamos voltar a usar O velho aqui O velho do cabelo branco Aqui Ahn Repair Eagle Eye Vai ajudar a defender De Covert Ops Vamos ver Ahn Repair Não Ahn Immovable Vamos lá Isso aqui vai ser Muito mais útil Ahn Repair Impregnable Self defense Se eu fosse um cara Que traduz Os jogos De Estratégia Eu ia colocar A tradução de Impregnable Para Ingravidável Só para zoar As feministinha Ahn Eu vou manter Esses caras aqui Caso alguém nos ataque Eu vou ter Uns caras Para peitar ali Ahn Esse cara aqui Está morrendo já Cinco dias De suprimento Vamos ver Ah Está invadindo Caraca O cara traiu A gente Filho da puta Ah Era aquele cara Lá Era aquele cara Que eu tinha tirado Ele nem estava Mais aqui Beleza Vai embora Então Filho da puta Não preciso de você Não Eu já tinha tirado Você daqui Eu não preciso de você Pode ir Eu já me Precavi Você nem estava aqui Beleza Nós temos uns capitães Aqui Deixa eu ver um negócio Ahn Tesouro Não tenho nem grana Para comprar Lealdade Seria bom Comprar uns tesouros De lealdade Caso a gente Entre em guerra Com os nossos inimigos Será que não seria uma boa? Ahn Vamos vender suprimento Só para a gente ter uma grana Aqui Eu não sei se vale a pena Fazer esse rancho Ou se vale a pena Comprar tesouro Acho que eu vou Guardar para comprar tesouro Vamos invadir o castelo Esse cara aqui Já pode ir embora Vai embora Vai embora Para você não morrer Esse cara vai morrer Já era Esse cara foi aniquilado Porque Ficou sem Supply Deixa eu ver Masamune Se você pode ir Deixa eu ver aqui Masamune pode ir Vai lá Beleza Destruímos o cara aqui Tomamos o castelo do cara A base é nossa Até agora Ninguém atacou a gente Nem o Kion Tokugawa Os caras se recusaram A servir Eu vou mandar embora Porque eu quero Que eles me sirvam Rebuild Castletown Vamos lá Reconstrói aí Maluco Para a gente poder Fazer as paradas Target Não vou mirar ali Ahn Os caras estão militarizando Para atacar algum castelo meu Eu acho que eu não tenho Como impedir Vai ser um massacre E não tem nada Que eu possa fazer Ahn Rumor Vamos tentar roubar Um cara deles Para mim Eu vou me ferrar De qualquer jeito Não tenho o que fazer Esses caras vão Trucidar o nosso castelo Ou aqui Ou aqui É o clã rojo Vai acabar com a gente Já está vermelho Aqui no mapa Fudeu Eles vão atacar quem? Deixa eu ver aqui Acho que não serão Todos os castelos Que vão me atacar Eu posso até Tentar me defender Três mil e duzentos Dois mil aqui Cinco mil aqui Acho que não será impossível E eu ainda posso pedir ajuda Dos universitários Aqui do lado Eu ainda acho que eu vou poder Pedir ajuda dos caras Então não vai ser tão ruim Mano Meus landholders São horríveis Galera Eu acabei de ver isso Vamos colocar esse cara aqui Que tem status De The Wise E que tem Devotion Vamos lá Não tem como colocar ninguém Está todo mundo Marchando aqui Vamos continuar Vindo pra cima Vamos continuar Destrói esse cara aqui Dá a volta por aqui Será que é uma boa ideia? Vamos vir aqui Eu acho que não é uma boa ideia Essas montanhas aqui São um problema Eu não marchei com Mazamune Datem ainda Marchei agora Beleza Vamos ver Pancadaria Ah lá O clã Mogami Tomou um castelo aqui Então meus aliados Estão subindo Meus aliados Estão subindo Esse cara aqui Não pode morrer Vai embora Ah o cara Vindo aqui O cara vindo aqui É maluco Ah tá de sacanagem Comigo Pera aí Vamos vir pra cá Cara louco Desestabilizou Nosso castelo Beleza Olha isso 70 mil soldados Eu vou entregar Um castelo pra eles Dá pra pegar Reporso do clã Tamura Será que seria Uma boa ideia? Eu não tenho como Me defender Eu acho que eu tenho Como me defender Galera Deixa eu ver um negócio Eu acho que Será que seria Uma boa ideia? Todos eles vão Atacar um castelo Só cara Eu nem tenho Um bagulho de cerco Preparado ainda Cara Que merda Cara Vamos negociar Uma paz Com eles Aqui Vou entregar O castelo Pra eles Ali Eu vou avançar Pra cima Allocate Domain Cara Vou te dar O castelo Aqui Pra você Pega aí Beleza 12 meses De paz Pode pegar Pode ficar Pra você Não me enche Mais o saco Não Por favor Perdemos um pouquinho De De bônus Aqui Mas não tem problema Não Defender aqui Vai ser mais fácil Se eu fizer as coisas Direito Aqui Vamos vir aqui Pronto Vocês são minhas Bases assistentes Aqui Confirma Aqui Vamos ficar de boa Com os caras Aqui Aqui eu não sei Se eu preciso De defesa O Toyotomi Pode me atacar A qualquer momento Então eu vou deixar Mesmo que eu tivesse Defesa nesse lado Aqui Eu ia apanhar Eu não ia conseguir Defender esse lugar Aqui não Se eu tivesse Soldado aqui Talvez Mas Eu ia apanhar De qualquer jeito Recua Com os caras Aqui Conseguimos 100 de confiança Com o clã Mogami Dá pra pedir Reforço Dos caras Mas eu não vou pedir Agora não O clã Tamura Chegou a 100 também Tem como dissolver A aliança Mas não vale a pena Beleza Ter mais políticas Ok Depois eu faço isso Tem 3 mil caras Batalhando aqui O Masamune Tá chegando aqui Incitar Vamos sabotar Aquele castelo ali Esse cara tem 82 de inteligência Esse cara é muito melhor Eu tenho que atrapalhar Os caras ali Pra eles não me atacarem Eu ia guardar dinheiro Mas Foda-se Deixa eu ver 3 retainers Foram promovidos Provavelmente Por causa do combate Não dá pra buffar Ninguém aqui Com honra Será que dá pra pegar Uma política melhor aqui 600 e pouco Acho que eu vou botar geral Vamos botar geral Pra cair na porrada aqui Sem medo Porque esse cara aqui Esse cara aqui Tá Tá muito fraco Pronto Bate nele Vamos mandar esse maluco Lá pra cima Será que ele consegue 60 dias Não consegue chegar O foda é isso Não consegue chegar lá Bota esse cara aqui Statesman Bota esse cara aqui Devulsion Bota esse cara aqui Bota esse cara aqui Divius Não tem mais ninguém Pra colocar aqui Vamos subir até aqui Pro castelo dos caras ali E destruir eles né A gente tá ocupando ainda Cara Conseguiu incitar ali O território dos caras ali Deixa eu ver Eu vou mandar Esse cara aqui Tem 12 dias Vai embora geral Tem alguém aqui Que pode subir pra ajudar 5 mil Deixa eu ver 120 dias Vem você Beleza Vem comigo Perfeito Perfeição 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 Não tem mais o que fazer aqui Vamos Se o clã rojo Tentar nos atacar de novo Eu não tenho escolha A não ser revidar Eu vou ter que revidar Porque ceder mais de um território Não é inteligente A não ser que ele vai nos obliterar Continuamos aqui O castelo tá pronto Training grounds Irrigation canal Beleza Tá tudo pronto Esse território aqui é difícil de conquistar O território difícil Arrasar Employ Empregar Eu não acho que é uma boa ideia Eu vou pegar rancho Pra gente poder ter cavalinhos Muito melhores 12 Aqui esse cara vai demorar a chegar Não que vai ser difícil Pro Mazamune tomar aquela província Mas os caras vão demorar a chegar aqui O negócio agora é esperar Não tem muito o que fazer Deixa eu ver Eu vou esperar que o clã Tokugawa Faça uma Uma aliança comigo Deixa eu ver aqui Unificação regional Eu acho que Eu não vou destruir o clã de mamãe Eu vou ser tranquilo Eu vou ser bom com eles Mas eu vou pelo menos subir aqui Eu vou cercar eles Eu acho que é uma decisão sábia Eles falam que quando um clã aliado Fica na frente A gente tem que destruir a aliança E tomar o castelo deles Mas eu acho que eu não vou fazer isso não Beleza O castelo refull terminou Training grounds Supply station Perfeito Beleza Terminou aqui O castelo aqui da mulher Ih cara O Mazamune vai morrer Chegou a zero O supply dele Retorna então Mazamune Porra Difícil Difícil Tomar um castelo Lá em cima Deixa eu ver outros caras Aqui que podem ir pra lá 66 dias 92 dias Será que chega? 80 dias 80 dias Eu acho que chega Mas vamos ter que esperar um tempo Espera aí Esse cara aqui com 1950 Não vai ter vida boa lá em cima não Deixa eu ver o negócio aqui Dá pra colocar alguém junto com esse cara aqui O próprio O próprio Vai demorar Chegar Eu acho que o Como o Mazamune não vai conseguir voltar pra cá Vai levar 40 dias É melhor ele ficar até morrer aqui Ou vai dar merda? Será que dá merda se ele ficar até morrer? Nossa Já era Metade da vida Metade da vida do cara foi embora Vamos adicionar um rancho aqui A gente não sabe A gente não sabe se vai ser tão útil Mas vamos adicionar um rancho E vamos usar os chiefs Pra construir Rumor Dá pra tirar a gente de lá de cima Depois eu faço isso Esse cara aqui tá vindo pra cá Não sei se o inimigo é forte Acho que o inimigo nem é forte Pra lutar com a gente, né? Deixa eu ver aqui 4 mil soldados 60 dias Vamos mandar pra cá Vamos mandar pra cá 4 mil soldados aqui Opa Mina de prata Legal Dá dinheiro pra caramba E dá pra pegar Silver Trade Policy Mas acho que não agora Beleza O cara tá invadindo o castelo aqui A gente provavelmente vai perder a batalha Se a gente demorar muito a chegar Ó, o cara fica mandando eu dar target aqui, bicho Esse castelo aqui tá na nossa frente Mas ele tem aliados, cara Não vai rolar, não Deixa eu vir aqui Goodwill O clã rojo me odeia Deixa eu ver Eu vou ganhar só 2 pontinhos com eles Eles são supremací Eles são muito poderosos, cara Vai levar quanto tempo isso aqui? 30 meses Impossível Impossível, bicho Eles vão só sair invadindo aqui tudo aqui Não tem o que fazer, não Esses caras tem aliado ou não? Deixa eu ver aqui Esses caras tem aliado? Eles não se dão bem com o Mazamune Eles não tem aliado desse clã pequeno aqui Eles ficam me mandando invadir O jogo fica falando invade Invade ali Invade o teu inimigo ali do lado Bicho, o cara tá do lado do clã rojo O que eu vou fazer ali, cara? Se eu invadir ali Eu vou ficar na beirada do meu inimigo Eu vou morrer Coloca Civil Construction aqui Pronto Agora sim Agora tem mais gente aqui Deixa eu ver Oguni Self-defense Não Repair Não Tem uns caras bons aqui Eloquência Vamos lá Pra poder fazer diplomacia com os outros Deixa eu ver Devotion Tem uns caras que eu deveria usar Que são chiefs e tudo mais Mas porra Não tem muito que possa O que possa ser utilizado aqui Não tem muita habilidade útil aqui Ah, eloquência Fazer mais diplomacia Não vale a pena Eu sou odiado Deixa eu ver Por eu ter colocado esse cara aqui Eu acho que eu posso colocar alguém aqui Tem aqui Dominion Dá pra colocar uns dois caras aqui Não dá? O foda é que substituir gente Na beirada do território É pedir pra ter O personagem levado embora, né? Eu vou fazer mesmo assim Eu não posso ter medo De perder personagem, tá? Eu preciso desenvolver as terras Então Eu vou fazer mesmo assim Mesmo o jogo Com certeza Sendo capaz de roubar O meu personagem de mim Eu vou fazer isso Complicado, né? Triste Mas fazer o que? Vamos lá Bota uns caras novos aqui Repair Não sei o que de desastre Vai ter que ser assim Vamos lá Esse cara aqui tá chegando Esse cara que tá bloqueando Eu acho que já tá na hora de ir embora Trinta dias de provisão Vamos voltar Tu não vai sobreviver não Volta Volta pra não morrer Melhor coisa que a gente faz Ah lá Terminamos o castelo Beleza Irrigation Rise Dealer Isso aqui é economia Economia vai ser muito útil Target Não Toda hora o cara Deixa eu tirar essa merda daqui Não Essa porra fica me convencendo Me convencendo Me Confundindo toda hora Essa merda aqui Beleza Agora temos cavalinhos Temos um rancho de cavalinhos aqui Beleza Matamos o cara aqui na porrada Estava bloqueando aqui Vai morrer todo mundo O castelo é nosso Pronto Occupy the castle O clã Kasai foi aniquilado Vamos ver o que precisa fazer aqui Tem um monte de gente aqui do clã Kasai Que eu queria empregar Muita gente Um cara só não aceitou Que foi esse samurai aqui Tá bom Vai embora Pronto Conseguimos gente pra cacete Pode ir embora Destrói Talvez destruir as forças do Toyotomi Seria inteligente Acho que não seria inteligente Porque 50% Eu vou negar isso aqui Eu não vou fazer isso não Eu vou começar a tentar melhorar A nossa cidade aqui Trading Town Irrigation Canal Training Ground Shooting Gallery O foda do Shooting Gallery É que não tem forja Tem que ter uma forja Tem que ter uma forja Pra parada ficar mais forte Não é Será? Será que eu posso construir Sem a forja? O jogo me deixa Construir sem a forja Tem condições aqui Additional Conditions Por exemplo Acho que eu vou fazer Um Training Ground Pra ter mais soldado Provavelmente Um Training Ground Vai me ajudar mais Sabe? Vamos colocar esse cara aqui Pra fazer Pra ele umpar de nível Acho que o Training Ground Vai me ajudar mais Todo mundo tem Training Ground E Isso tem ajudado eles Eu tenho 800 de dinheiro Deixa eu vir aqui Em Políticas Primeiro eu vou vir aqui É claro Deixa eu vir aqui em Bestow Vamos dar ponto Pra esse cara aqui Pronto Ocupação de Condado aumenta Deixa eu ver esse cara aqui Colvert Deixa eu ver Política System Reform Nível 2 Não dá ainda Precisa de Prestígio Infraestrutura de Defesa Seria interessante A gente tá sofrendo Ataques Vamos sofrer ataques De tudo quanto é lado Deixa eu ver Small Supply Talvez seja bom Mais 10 dias De provisão Bodyguard Eu acho que eu vou pegar Isso aqui Infraestrutura de Defesa Talvez seja o melhor Vamos upar os caras aqui Upar nossos Lordes Aqui Acho que é a melhor Política que a gente Pode pegar aqui Deixa eu ver 6 mil Vamos só continuar Como é que tá A honra Com os clãs vizinhos Aqui 100 100 Tá tudo amigo Eu não vou ficar Gastando ponto Com os caras aqui Por enquanto Eu vou guardar Dominion Vamos ver quem é que vai Governar aqui Eu queria muito Um Land Holder Que fosse Complicado né Colocar um Land Holder Que tenha mais de um Os Land Holders Desse clã Parece não ser bons Em governar Parece que eles não tem Gente pra governar Não tem o poder De governar várias terras Esses caras vão roubar Eu acho que esses caras Vão roubar Meus personagens de mim Eu tenho quase certeza Vamos ver Eu acho que esses caras Vão roubar O território de mim Aqui Defesa A melhor coisa que a gente faz Faz estrutura de defesa Aqui Pronto Perfeito Vamos defender esse castelo Com a nossa vida Aqui E eu acho que já dá Pra colocar target Pra atacar mais um Não dá? Esses aqui atrás Seriam clã Um clã bom De destruir rápido Não é? Beleza O cara voltou Não tá mais doente Sete retainers Porra Esse cara Esse cara vai morrer Eventualmente Esses cara que foram Ficando doente toda hora Vão tudo morrer E não tem nada Que eu possa fazer Enquanto a isso Deixa eu ver aqui Trade Eu queria muito Um tesouro Um tesourinho Que vai me ajudar Eu posso vender Meus supplies Vamos vender Agora eu tenho Bastante comida Dá pra vender Uns supplies E sempre Eu tô ganhando Mil de comida Por turno Porque eu coloquei Aquele cara Como Como Oficial Que aumenta Que aumenta O tanto que a gente ganha E Só que ele aumenta Sem de desastre Isso é perigoso Pra cacete Perigoso Pra cacete Será que seria melhor Aumentar Uns dias de provisão Eu vou aumentar Uns dias de provisão Pra gente poder Atacar Atacar o território De lá de cima Depois Que é a melhor coisa Que a gente pode fazer É a melhor coisa Que a gente pode fazer E a gente chega lá em cima Fácil agora Eu acho que o clã rojo Ainda tem mais Alguns dias de trégua Com a gente Cinco meses de trégua Cinco meses de trégua Eu acho que se eu ficar Entregando o território Pra eles Sendo muito sincero Com vocês Se eu ficar entregando O território pra eles Aqui Não tem problema Nosso clã controla Doze castelas Precisa controlar Quatorze Deixa eu ver Dois Três Quatro Cinco 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 Caraca Eu vou ter que destruir O clã De mamãe aqui Eu queria poder ter eles Como aliados Aqui né Qual que é a diferença Do clã de mamãe Pra esse clã aqui Esse clã É mariage Esse clã também Tem casamento Ué Como é que eu faço Pra esse clã Ser assimilado ao meu Ahn Vassalar Ah tá Esse clã É conectado Com outro clã Então eu não posso Vassalar ele Eu acho que eu posso Destruir esse clã Eu acho que eu posso Destruir esse clã Aqui Pra poder Vassalar Esse clã O do titio Depois eu vou ver isso O jogo fala Que eu não posso Vassalar um clã Que tem conexão Com outro clã Então eu não vou Poder vassalar os caras Porque eles são Amigos de outros caras Esse cara Tá em dever Eu vou colocar Esse maluco aqui Igual ai Vamos colocar Uns caras aqui Repair Repair Se precisar né Vamos colocar Uns caras bons aqui Se precisar tretar A gente vai tretar Esse maluco Tá doente né Segura o maluco Tá doente Era do show Vamos vir aqui No castelo principal Do Lorde Lorde Masamune Caramba Tem uns caras Muito ruins aqui Com lealdade Baixíssima Tipo 6 de lealdade Já bota Pra servir logo aqui Se tiver aqui Embora Já vai logo No meio Da noite Aí On the offensive Caramba Só coisa boa Deixa eu ver Castle rage Não tem ninguém Com gunnery né Vamos lá Um exército De ataque Esse aqui né Acho que eu deveria Atacar logo Esses caras aqui Logo em seguida né Vamos esperar mais um mês Tá todo mundo pronto Beleza Ganhamos um bônus aqui Por ter feito a infraestrutura De defesa Todo mundo ganhou Todo mundo ganhou 600 de honra Todo mundo que participou Da parada né Deixa eu ver Os nossos chefes Estão tudo sendo promovidos Porque eu tô colocando eles Pra fazer uns trabalhos né Precisa de 2.500 Pra poder comprar Esse negócio de mina aqui Deixa eu ver Se eu consigo uma grana aqui Não dá nem pra vender Vamos esperar Próximo mês A gente vai ter um dinheiro Bom aqui Bom Eu acho que tá na hora De marchar aqui né Deixa eu vir aqui Castle plan Marchar Pronto Tá muito longe de tudo É melhor marchar Vamos marcar esse cara aqui Né Target 11 mil soldados Eu vou ter soldados o suficiente Vamos lá Let's go Porrada Tem como incitar lá em cima Não vou fazer isso Eu quero muito a prata Que tem aqui 2.500 Eu acho que eu vou vender Um negócio pra comprar aqui Pra fazer aqui Porra Não dá ainda Tem que esperar Vim a A A colheita né Beleza Fizemos aqui Agora tem 8 mil soldados No castelo do Mazamune aqui Aí Aí o bagulho tá louco agora Beleza Começa a militarização Vamos ver se dá pra vender aqui já Não dá pra vender ainda cara Eu já passei do meu limite Que eu posso vender Mas eu vou ter dinheiro Pra comprar aqui Pronto Vamos vir aqui Eu vou ganhar mais grana com isso Não 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 Você Esse cara tá doente né Vai levar 90 dias Eu vou botar mesmo assim Eu vou botar mesmo assim Mesmo ele estando doente Mesmo levando 90 dias Vai lá Aqui tem gente pra defender Opa O cara terminou de construir o castelo aqui Ela agora tem defesa Tem gunner e tal Blá 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 Eu acho muito legal Eu acho muito legal que a gente pode delegar isso Pros caras Nesse jogo aqui Menos micromanaging Pra gente fazer Porra Mais um cara doente Tem uns caras Tá todo mundo ficando doente Vamos capturar aqui Uma região aqui Todo mundo ganhou honra Bonitinho Acho que Tentar diplomacia Com qualquer clã Aqui é uma burrice Tremenda né E um gasto de dinheiro Monumental Duas pessoas estão doentes aqui Cara Complicado Vamos ver aqui Dominion Esse cara tá dominando Dois lugares né Eu posso colocar Esse cara aqui com ele Repair Impregnable Vamos colocar esse cara aqui Pronto Vamos colocar uns caras aqui Em territórios que ainda podem ser colocados Os lords né Impregnable Repair Negócio de desastre Vamos lá É bom que nossos caras Tão upando de nível Isso é muito legal Repair Pronto Ganhou mais um bônus ali Attendant Impregnable Perfeito Perfeito Não tem mais nada pra fazer aqui Se não Colocar os caras aqui Deixa eu ver aqui Os caras que estão com o Mazamune On the offense Vamos colocar Ah esse cara tá Um problema territorial Deixa eu ver aqui Desconstrução civil Vamos trocar os caras O Mazamune aqui né Deixa eu ver Contra-ataque Seria interessante Não seria Vamos botar uns caras Uns caras nível baixo aqui Ahn Deixa eu ver Self-defense Pra apanhar menos Deixa eu ver Eloquência Pra ganhar mais bônus diplomático Acho que já dá pra Colocar uns caras melhores aqui Ah é só substituir Não tem mais como Colocar mais ninguém Tá tudo bem Tá tudo bem Só substituir É isso aí Beleza Já já vai acabar a militarização Vou mandar geral marchar Vai ser um pega pra capar geral A trégua com o clã rojo Vai acabar Caralho morreu dois cara Os caras tudo doente velho Os caras tudo doente cara Ninguém cuida da saúde nessa porra não Complicado isso velho Os caras tudo doente morrendo Não tem nada que eu possa fazer aqui não Ahn Deixa eu ver se eu posso fazer mais algum prédio aqui interessante Ahn Não tem nenhum prédio que eu possa fazer Trading Town seria legal Não seria Eu vou fazer mais um Trading Town Porque Eu quero upar um cheese Então eu acho que eu vou fazer mais um Trading Town E dar upgrade nos prédios é inteligente e tudo mais Mas eu prefiro terminar todos eles primeiro Por último eu acho que eu vou meter um Rice Dealer ali né Só preciso de grana Ahn Trinta dias Vinte e nove dias Já já Deixa eu ver aqui o negócio Dominion Ahn Aqui tá todo mundo bem Deixa eu ver Aqui eu não vou ter ninguém pra colocar aqui Tem uns caras muito nível baixo Com a lealdade muito ruim aqui Ah lá Mina de prata Perfeito Agora eu ganho muito mais dinheiro Ainda posso pegar a política de Silver Trade Não é Deixa eu ver Será que é inteligente pegar ela agora? Deixa eu ver Ahn Ativação dos mosquetes aumenta Isso é muito útil, não é? Vamos pegar Ahn Vamos aumentar o nível dos outros caras Vamos aumentar o nível do cara que tá aqui embaixo Vamos pegar o Lorde que tem menos ponto, tá ligado? Ah O ensinamento de Equestrian De cavalo também é útil Mas eu não vou querer agora não Senão Senão eu vou ficar quebrado De dinheiro Eu acho que tá todo mundo já pronto Não, falta algum cara aqui, ó Vamos ver Três dias, vai Um, dois, três Beleza Três dias já dá pra marchar Vamos lá Ahn Quem virá? É Peraí Nossa Tem muita gente vindo marchar, cara Não é inteligente marchar com todo mundo não, cara Ou eu mando todo mundo marchar e que se dane Ahn Eu posso usar dispersão e marchar com várias pessoas em vários flancos, né? Eu acho que eu vou é fazer isso Eu vou mandar todo mundo e foda-se Vamos lá Marcha com todo mundo e vral Vai, sem pena Não temos mais paz com o clã rojo Tamo fudido agora A nossa opção é subir Qualquer outra opção pra além dessa Ah, eles tão ocupando terras aqui, né? Nosso objetivo agora é sobreviver E o foda é que a marcha veio logo no dia que a trégua acabou, cara Isso não é legal Isso não é bom Deixa eu ver aqui nas unidades aqui Ah, tá todo mundo aqui Não sei, não sei por que que Eu tô com esse debuff aqui de menos, não sei o que não Eu espero que esses caras aqui Essas tribos Elas arrasem as coisas aqui E peguem tudo, né? Vamos dar raise aqui no território do cara Esse cara não tem muita inteligência Acho que ele vai falhar Acho que ele vai só falhar, esse maluco aqui Vamos lá, política Eita, fudeu, galera Ainda bem que a gente não tá Pegou só a Satsuma Pegou só aquela região lá Carai, que sorte Silver trade, beleza Terminamos uma quest de política Agora dá pra fazer postal system Isso aumenta o range do nosso domínio A missão do cara falhou porque o maluco tem Eagle Eye Eu sabia que ia falhar Era óbvio que ia falhar, tá? Eu tentei sabendo que ia falhar Deixa eu ver aqui Ops Covert Ops Incitar Arrasar Vamos arrasar Chance alta Vamos botar Vai lá Toda vez que tiver chance alta, vai Olha os caras atacando aqui O vizinho aqui O clã Atacando os malucos aqui Destruam-se, desgraçados Destruam-se Morram Tem 7.900 soldados aqui Eles vão atacar assim que acabar A comida dos caras aqui Tem como extrair um cara aqui Tem como espalhar rumor Olha Vamos extrair aqui o cara O cara com a cara feia Tá faltando dinheiro ali Dá pra escavar uma parada aqui Pra ganhar mais parada Isso aqui é muito legal Esses caras vão tudo morrer Porque vai acabar a comida deles Não tem problema Ah lá Ele vai render o castelo pra mim Beleza Obrigado Se render e liberar todos Exceto o Lorde E Manter o castelo Olha Deixa eu ver Eu não vou chegar Deixa eu ver quanto Eu não vou chegar Ah, eu vou chegar a 150 Deixa eu ver Eu cheguei a 150 Mas peraí, peraí, peraí 5 anos Boa Vamos lá Ele pode ficar 5 anos no castelo Aê Ocupemo E liberamos todo mundo Exceto o Lorde Não, não vai embora não Nós vamos destruir aquele clã ali em cima Pega todo mundo aqui Vai pra cá Vai acabar a comida Vai Mas a gente tem que destruir os caras aqui Tá muito longe pra não continuar Vamos lá Vamos acabar com os caras aqui Os caras vão recuar Porque não tem comida Mas a gente vai tomar o território Mesmo assim Vai lá Mazamune Porrada Supremacia Ahn Why? Nossa E daí? E daí? O que isso tem a ver comigo? O cara destruiu o outro clã ali Ah tá Beleza A gente reconheceu a super A vitória do clã ali Eu acho isso muito legal A gente reconheceu a vitória do clã Do clã rival ali Ó O clã Rojo já tá preparado pra me atacar de novo Isso é muito chato Vamos fazer um rumor aqui Vamos prejudicar o cara Já que ele tá ferrando com a gente Ele vai me atacar de novo esse cara Talvez eu deva recuar Deixa eu pensar aqui Talvez será que não é bom recuar E defender o que a gente tem? Eu acho que é mais rápido Vamos ver se dá pra tomar esse castelo aqui Vamos ver Ó Esses caras aqui não vão conseguir lutar Deixa eu ver aqui Quem tem 12 dias de provisão Ah Esse cara aqui Vai embora Ah Esse cara tem 20 dias 25 dias Vai embora Os outros caras ficam aqui Enquanto a gente invade aqui Beleza Completamos o castelo aqui do cara Um hearsay Sobre Toyotomi Deixa eu ver Shosokabe vira vassalo Ocupa o castelo Aki Olha Vamos ver A falha de Mototika Mesmo que as forças do clã Shosokabe fossem conhecidas pela sua força Mesmo que os exércitos deles fossem conhecidos pela sua força Eles não podiam negar a sua inferioridade em números Comparado ao exército de invasão de Hideyoshi Embora o exército de Shosokabe tenha lutado bem em toda Shikoku Eles foram forçados a entrar em muitos combates frontais e isso desgastou eles Eu ouso dizer que não faz sentido tentar continuar Nossas tropas não aguentam muito mais banho de sangue Você disse que deveríamos nos render Meu exército não perdeu nenhuma batalha muito grande Eu não vou Eu não vou me ajoelhar diante Antes das coisas terem sido decididas Eu peço para que o senhor reconsidere Devemos nos render enquanto ainda temos nosso orgulho Antes do nosso povo e nossos soldados colapsarem Chega Não tem nada mais vergonhoso do que um guerreiro Que desiste antes da batalha Antes de testar o gosto da batalha É uma vergonha que você busque isso Tadazumi Leve uma lâmina para o seu próprio estômago Eu não farei tal coisa Eu vou chamar pela rendição até que você aceite Caramba, o cara não aceitou o seppuku? A discussão começou a se acalorar entre o Lorde e seu vassalo Mas ela logo foi pacificada pelos seus retainers Mas Mototika permaneceu firme No seu desejo de batalhar contra o exército de Hideyoshi Mesmo que eles ousassem não dizer isso alto Todos os retainers sabiam que um confronto de cabeça Seria certamente a aniquilação do clã Um por um dos retainers de Mototika foram convencidos por Tadazumi E começaram a pressionar o líder do clã para se render Isso é loucura? Será que o clã Shosokabe de Toza Não tem nenhum samurai sobrando? Enfim, Mototika desistiu e se rendeu Então você finalmente se ajoelhou Melhor tarde do que nunca Antes tarde do que nunca, né? O clã Shosokabe recebeu o domínio de Toza Mas foi forçado a conceder o resto de Shikoku A terra que eles provaram ter A terra que eles conquistaram baseado na força No entanto Aquela valorosa demonstração do seu orgulho Permitiu que eles sobrevivessem E fossem um desafio direto ao unificador É É, doido Eu Eu queria que tivesse uma cinematicazinha Aonde eu sou Recebido no castelo do cara E recebo terra Vamos ver A gente tá ganhando aqui Peraí Alguém fugiu, impressão minha Alguém vazou? Ah não Eu esqueci de colocar a gente aqui Vamos lá Tem muita gente aqui pra ser parte desse castelo aqui Tem uns caras que estão upando de nível também, né? Esse castelo aqui é o que? De defesa? Eu vou tirar o modo de defesa desse castelo aqui Remove Esse castelo não precisa mais de defesa Ele pode ser um castelo de... Civil Um castelo civil pra dar dinheiro Do lado aqui dos vizinhos aqui Ficar amigo das tribos Será que isso vale a pena? Vale a pena ficar... Ah, esse cara aqui venceu esse clã aqui, galera Aí ele humilhou esse clã aqui Foi isso que aconteceu naquela hora que a gente tava vendo Ah, aquela explosão ali Foi porque o maluco humilhou o clã inimigo Ah, vamos vir aqui no castelo do cara Ah, um... Colvert Não dá pra fazer nenhuma Colvert Droga Eu não vou abandonar o cerco, tá? Beleza, tá todo mundo morrendo aqui Ah, os caras vão ter que recuar Vamos lá, batalha Será que dá pra lutar com esse cara aqui? Acho que dá pra lutar, hein? 4 mil contra... 4 unidades contra 1 unidade só O foda é que o maluco é forte, né? Ah... Tá bom 3 mil pra cá Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá Olha Vamos lá O Dante O Mazamune vai ter que Planquear esse cara aqui Vamos lá Oh, porra Aê Vamos lá O cara ali vai brigar A gente vai cercar Dá pra vencer tomando a base do cara ali Beleza, ocupamos aqui A gente vai cercar o maluco agora Eu não vou Ficar brigando com o cara Eu vou cercar Eu vou prender ele com o meu mais forte aqui Vai, maluco Vai, pega lá Prende ele com esse cara aqui E toma ali com o Mazamune Beleza Beleza, segura aqui Pinsamos o cara Ok, é nosso A melhor estratégia de todas A aniquilação Através do objetivo Beleza, se fodeu Agora o castelo dele vai perder muito mais vida A gente vai conseguir conquistar Eu acho Será que eu vou ser vassalado em algum momento Dessa campanha, galera? Ficar entregando território pros caras mais fortes Não é Não é muito legal E vassalado aqui, ó Eu fico imaginando se eles vão parar de avançar Em algum momento Deixa eu ver Se esse cerco vai Eita Começaram ali, ó Beleza É nosso O castelo Eita Fudeu Fudeu, doido A gente acabou perdendo ali Porque Acabou o suprimento, né? Acabou o suprimento aqui A gente se fudeu Vamos abandonar aqui Não vai adiantar nada Mas tudo bem Estamos ganhando mil Mil de dinheiro por turno, né? Vamos recuar O mais difícil é que a gente não vai poder defender Vamos atacar com esse exército aqui de dois mil Que eu acho que dá Vamos lá Vamos acabar com esses caras aqui Que vai ser nosso aqui O nosso range de governança Tá muito pequeno Agora a gente vai ter que se preparar Pra um ataque do clã Rojo Que vai ser Devastador aqui, né? Beleza Incitar Employ Eu vou incitar Pra ele ficar ocupado O máximo possível Aqui, né? Isso aqui tem Caramba Isso aqui vai prejudicar Vários lugares Beleza Esse cara vai sabotar Várias regiões aqui Deixa eu ver Como é que tá aqui A questão de Isso aqui dá pra empregar? Falta dinheiro Deixa eu ver Dá pra colocar um cara Aqui no lugar desse aqui? Não Deixa eu ver Se o Lorde Mazamune Pode receber gente Aqui pra Servir ele Sem precisar de Ele tem esse maluco aqui Que é nível baixo Que é um Attendant Pra ele Eloquência Tem esse outro Aleatório aqui Vamos pegar uns caras Que tem On the offensive, né? Que é bom pra caramba Full ofensivo Contra-ataque Acho que não tem mais Ninguém aqui Tá bom desse jeito aqui Não tem mais o que fazer Aqui tem 4 mil soldados Eventualmente a gente vai conseguir Defender do rojo Mas vai ser difícil Já aviso logo Que vai ser pesado Vai ser difícil É provável Que a gente possa Atacar ele Enquanto ele nos ataca Também Só que vai faltar gente 80 dias Vamos pedir ajuda Vamos fazer o necessário Eu vou fazer o diabo Aqui pra sobreviver Aqui Se a gente conseguir É nosso Beleza? Esse cara tá invadindo muito Ah Fudeu 90 mil soldados Aqui Será que eu vou ter que ceder Mais temitório, cara? Vamos pedir Vamos pedir defesa Dos nossos aliados Será que eu consigo pedir? Será que eu consigo pedir defesa Desse outro clã aqui? Do clã de mamãe? Ah, não dá Será que dá? Deixa eu ver Negociar Não dá, bicho Ah Vamos estabelecer uma trégua Com o clã rojo Será que dá? Não dá, cara Só dá pra estabelecer trégua Se ele tiver do lado Aqui, ó Caralho Eu tô é fodido Aqui, cara Emboscar Vamos mandar Todo mundo Que a gente tem Aqui pra lá Não sei como Que a gente vai Tretar Com esse clã Eles vão atacar onde? Eles vão atacar aqui? Ué, mas aqui tem Tem capacidade de defesa Vai ter cerco aqui Ah Tô entendendo já Beleza Vamos tretar Vamos se defender Dos soldados dele ali E vamos rezar Pra não morrer É o jeito, cara Talvez eu deva desistir Desse cerco aqui em cima Também Talvez seja uma burrice Vamos voltar aqui Já capturamos aqui Não tem mais por que Ficar brigando Igual um idiota, não Vamos fazer o seguinte aqui Esse castelo aqui Tá muito longe, né? Defesa É o único jeito Ele tá longe Do range de governança Talvez eu deva fazer Uma província aqui? E colocar esses dois Esses três castelos juntos Ou dois aqui Deixa eu ver aqui Primeiro eu vou vir aqui em cima, né? Postar o system Isso aqui vai ajudar Mas eu não vou ter grana Vamos pegar o system reform Deixa eu ver Vamos pegar o system reform Nível 2 Que parece ser bom Vamos upar os nossos lords Aqui Eles pegarem nível Deixa eu ver Infraestrutura de defesa Recupera o HP Cara, eu vou pegar isso aqui Eu tô precisando jogar Na defensiva Então eu vou ter que pegar Essas coisas aqui Pra gente poder sobreviver Aos ataques dos caras, né? Eu acho que defender Não é impossível O clã Rojo Não é indestrutível O foda é que a gente Tá sem o Mazamune Vamos ver Eu poderia tirar a defesa Desse lado aqui Com esse clã aqui E ir pra cima do cara ali Não poderia? Ou será que é uma burrice Tremenda? Eles tem 8 mil soldados Vão me atacar, vi Ai, caralho Esses caras vão acabar comigo Se eu tirar a defesa ali Negociar a paz Não vai valer a pena Porque eles vão querer Eles vão querer só terra Eu vou brigar Se eu puder negociar a paz Eu negocio Porque Eu não acho que vale a pena Ficar morrendo Olha o cara Tentando tomar aqui Beleza Incitamos aqui A merda ali No cara A gente prejudicou O cara ali Acabamos com o cara aqui Pronto Volta pro castelo Employ Talvez dê pra empregar Eu acho que vai dar Uma bela briga aqui, galera Olha Os caras já estão perdendo aqui A nossa tribo Tá matando eles aqui Beleza O cara se juntou Ao nosso clã O cara se juntou Ao nosso clã Vai ser muito difícil Pra eles aqui Tretar com a gente Porque tá todo mundo junto Quanto tempo O Mazamune vai levar Vamos achar 39 dias Porra, Mazamune Porra, Mazamune Porra Deixa eu ver aqui Negociar Me ajuda Me ajuda Alguém me ajuda Ninguém vai querer Me ajudar, bicho Ninguém, cara Eu vou ter que ficar Me defendendo do clã rojo Eternamente Ahn Vamos lá Conradaria aqui Vamos ver como é que vai ser o cerco aqui Porque Deixa eu ver Military Eles tem gunner e tal Eles tem várias Mas não tá desenvolvido, cara Será que é melhor Cair batendo Cair na porrada Acho que é melhor Cair lutando aqui, né Eu poderia até atacar Esse castelo aqui do lado Mas não vale a pena É melhor defender Só aquele ali Deixa eu ver Isso aqui é emergência, tá Remove isso aqui Essa mulher chega aqui? Ela não chega aqui Eu acabei de remover A defesa de um lugar estratégico Só que a mulher Não chega, né Beleza O cara preparou O castelo ali Beleza O cara apanhou E correu Tem nove mil soldados Do meu lado Vamos ver Os cara estão Tá bom Beleza Nossos amigos tiveram que recuar aqui Caralho, o cara morreu Ah, o cara morreu em batalha Porra Tudo bem Deixa eu ver aqui Ah Vou ter que colocar outro cara aqui Vou ter que colocar esse maluco aqui Vai Covent Ops Vai lá Seguinte Ah Negociar paz Raise A Peace Tribe Não sei se vale a pena Ah Vamos arrasar ali Pra não ter Não ter problema ali Com um soldado muito poderoso Indo pra cima Aqui já tem cerco pra fazer Não tem Deixa eu ver Ah, não dá pra fazer agora não É o jogo que decide Quando o cerco acontece, né Acho que é o jogo que decide Vamos ver Beleza O cara apanhou ali Olha Sendo muito sincero Eles estão tomando um pau pra gente Mas eu não tenho condições de me defender Deixa eu ver Eu até posso mandar uns caras pra cá pra lutar Mas é aquilo Eles estão tomando um pau pra gente E a gente não tem como defender deles Porque falta soldado Deixa eu mandar esse cara aqui Por que eu não posso fazer o cerco? Tá preparando ainda, porra Por que o jogo não me deixa fazer o cerco? É muito esquisito, né? Siege preparation Não posso fazer Vamos fazer o seguinte aqui, ó Não, não vou pegar esse cara aqui não Porque se eu pegar esse cara e atacar esse maluco aqui Mesmo que eu vá pinçá-los Vai faltar gente Aqui tem 14 mil soldados A gente tem que tomar cuidado Com o que vai acontecer a partir de agora O Masamune tem 2 mil apenas Esse cara que era o Lorde daqui morreu, né? Vamos lá Castle Rage Statesman Deixa eu ver Esse cara aqui seria um ótimo Um ótimo Lorde Porque ele é um Samurai GG Será que vale a pena continuar brigando aqui? Vamos tentar Moveu o Masamune pra cá Talvez seja inteligente Vamos vir aqui Vamos lá O mestre de um olho só Os caras estão apanhando pra gente Mas não tem soldado pra lutar Dois oficiais chegaram na idade de lutar Ó Ah, você tem 15 anos Esse cara aqui tem 15 anos Duvido, velho O cara que eu acabei de botar como líder Já tá reclamando que a idade chegou Vamos Pronto Vamos colocar ele no castelo ali Porque ele foi promovido O cara ali Vamos pegar bônus aqui com esse maluco aqui Estrategista Perfeito Esse cara aqui também Esse cara tá fraquinho, né? Droga Mas ele merece bônus Porque ele lutou o nosso lado aqui Here say Clã Kamenobu Oura Que clã é esse? Esse clã parece ser irrelevante Não vou nem ouvir Foda-se O jogo fala de siege preparation Mas eu não posso lutar, carai Será que eles estão esperando mais gente? Ah, eles estão esperando mais gente chegar aqui Como não tem muito soldado O que vai acontecer? Aos poucos eles vão ficando sem comida Eu acho que vai acontecer isso Mas vamos ver aqui Será que esse cara aqui chega aqui sem gastar 100 de comida? Não, ele gasta Acho que a melhor coisa é perder mesmo esse castelo aqui Vamos tentar brigar uma vez só Ah lá, eles estão recuando Eles estão apanhando, estão recuando Beleza Acabamos apanhando aqui Eles vão fazer um belo de um cerco, né? Vão cercar a gente de todos os lados E é isso aí Arrasamos ali o território do cara Beleza, agora vai ter o cerco, eu acho Ah, o que 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 tá acontecendo, velho? Que ninguém ataca Não é esquisito isso? O cara cerca aqui, mas ninguém ataca a gente É muito esquisito isso Não faz sentido Já era pra ele ter atacado a gente há muito tempo Eu acho que ele vai ficar esperando acabar a comida De algumas unidades que estão bugadas ali Ah, pra poder atacar Isso é esquisito demais Ah, os caras tão brigando aqui, ó Tão fazendo covert ops um no outro aqui Isso é muito engraçado, né? Deixa eu ver Ah, não, não vou Ué, peraí Esse cara aqui vai sair do outro lugar? Não Eu não vou ficar tirando os landholders De um lugar pro outro agora, não É, burrice Até agora não caiu o nosso castelinho, né? Eu queria ter uma luta justa Mas não vai ser difícil Não vai ser possível Ah lá, o cara tá chegando com uma Agora sim Agora sim, galera 5 mil versus 14 mil Vamos lá, vamos salvar aqui Se a gente lutar bonitinho A gente tem chance de ganhar, tá? Só que é aquilo Não vai ser fácil Embora A gente tenha vantagem por estar defendendo Vamos ver Dependendo de por onde eles vão atacar Eles vão apanhar e vão morrer Se eles não capturarem nada Eles se fuderam Ahn... Eles tem aqui em cima E eles tem aqui embaixo Dá pra tretar com eles Aqui estão tudo fracos Nossa, eles estão fodidos, galera Eles quebraram nossos equipamentos aqui Porque eles deram dano na nossa muralha, né? Aqui tem gente pra cacete Eles vão tentar atacar Esse negócio aqui Eu vou ter que defender os pontos aqui É a única coisa que faz diferença aqui Ahn... Aqui tem muita gente vindo pela frente aqui Isso aqui causa fadiga Joga pedra nos caras Nossa, eles estão fodidos, cara Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui aumenta a defesa Mas só de quem tá aqui Vamos começar a batalha A gente tem vantagem Porque... Dependendo de por onde os inimigos forem atacar Eles vão apanhar Eles vão tomar uma bela de uma surra Eu quero ver Eles não têm muitas condições de atacar, tá? Isso é interessante Ahn... Se eles não destruírem... Ah, aqui tá vindo um, dois aqui nessa direção Aqui tá vindo um aqui Esses caras são fracos Eu acho que eu vou mandar esse cara pra cá Acho que eu vou mandar esse cara pra cá Porque... Não pode cair aqui de jeito nenhum Vamos lá Aqui não pode cair de jeito nenhum Aqui na frente pode ou não cair Depende, né? Aqui tem 900 soldados Caraca, o cara é mais forte que eu Aí é complicado, né? Vamos ver First blood Vamos ver Se ele não tomar o lugar Antes do tempo Se eles se fuderem E não tomarem o lugar Antes do tempo É nosso Ó, esse cara parece Tá vindo aqui no portão Droga Não vai ser tão fácil Quanto eu esperava, não Deixa eu vir aqui Esse cara aqui tá segurando, né? Então vem pra cá com esse cara aqui Tem uns cara vindo aqui muito louco, né? Não tem o que fazer Por que esse cara tá recuando, porra? Vem pra cá, bicho Você tá maluco, cara O maluco recuando ali Doido Recua não, porra Se tu recuar A gente vai perder o negócio aqui, cara Nossa, que merda Os caras tão recuando tudo aqui, cara Esse cara segura aqui Esse cara vem pra cá Esse cara vem pra cá Vamos ver Nossa, que cerco ruim, cara Não vai ser fácil não Esse cerco aqui Vem pra cá O foda é conseguir segurar esses negócios aqui O que esse cara tá fazendo aqui, bicho? Não era pra você tá aqui não, cara Loucaço, velho O cara no lugar errado ali Eu só preciso que as torres de cerco Elas ativem Pra elas jogarem pedra nos caras E eu ganhar o bônus É a única coisa que eu quero que aconteça aqui Deixa eu ver A gente consegue defender o máximo possível aqui, eu acho Esse cara tá só com 200 soldados Eu coloquei aqui O foda é que eles quebraram Vou deixar até morrer aqui Eu vou deixar até morrer Porque a torre de cerco vai ativar Eventualmente Aqui a gente tá ganhando Treta bonita aqui Vamos vir pra cá Já já a gente vai ativar a torre aqui Vamos ver o que vai acontecer Vem pra cá você Boa, já dá pra ativar aqui A torre de jogar pedra Deu dano e Reduziu a estamina dos caras Isso é bom Redução de estamina ajuda a sobrevivência da gente Eles até podem ganhar vantagem destruindo uma outra coisa Mas será que vai dar tempo de ganhar? Será que eles ganham a batalha? Se eu tivesse um pouquinho mais de soldado Eu ganhava esse cerco aqui Vem pra cá você Beleza Acho que eu preciso de um cara aqui pra ativar a torre De um cara aqui Vamos lá, vamos ativar a torre Pedra em geral Pedra em todo mundo Nossa Deu dano em todo mundo aqui Já era aqui Vem pra cá Perdemos aqui Morreu um personagem nosso em batalha Droga Ok Esse cara aqui Vem pra cá É a melhor coisa que a gente faz Opa Botamos o inimigo pra recuar Olha só Isso é interessante, cara Botar o inimigo pra recuar Botar o inimigo pra recuar É bom que eles vão morrendo, né? Beleza Mas aí eles estão destruindo nossas paradas também Ah, é complicado O cerco Se a gente não ganhar na hora Fudeu, né? Recua pra cá Vem pra cá Vem pra cá, maluco Aqui já era, né? Ah, agora já era Os caras estão quebrando tudo A gente até tinha vantagem, né? Ah, morreu mais um em batalha aqui Não teve como fazer absolutamente nada E... Os soldados estão exaustos Agora você vê, cara Como que ganha do clã rojo Como que a gente ganha do clã rojo, galera? Cercado aqui Como que ganha desse clã, bicho? Destruíram mais uma parada ali, cara Fudeu Eu sei que eu cometi um erro De avançar pra baixo Mas faz diferença? Ao longo prazo Esse clã fica mais fraco? Eu acho que esse clã é forte pra caralho Não tem nada que eu possa fazer Não tem nada que eu possa fazer Pra sobreviver esse clã aqui Matou aqui Caralho, Battle Death Morreu todo mundo, cara Hum... Não tem mais o que fazer aqui Vamos quebrar portão E é isso aí Vamos avançar aqui Vamos atacar aqui Tem confusão nos caras aqui Botamos um inimigo pra recuar Interessante Lutamos aquela boa luta, né? Lutamos a bela luta Que poderíamos ser lutado Agora já era Foi o portão aqui Acabou Já era Eu não vou nem voltar o save Porque eu escolhi lutar essa batalha Eu podia ter feito a trégua Acho que eu vou continuar assim mesmo Sem problema Filho da puta, cara Acho que eu vou voltar, galera Porque morreu muita gente, velho Olha essa merda, cara Tá morrendo todo mundo, cara Beleza Esse cara foi destruído Eu acho que não vai rolar Isso aqui, não Beleza Eu posso usar essa merda aqui Mas não vai servir pra nada Pegou em um cara só Beleza Ocuparam Ocuparam essa merda Acabou Se eles não pararem de atacar Depois que a gente perdeu o castelo Eu vou fazer trégua com eles Senão não vale a pena Ter perdido esse castelo Pra eles não pararem de avançar Que nem um bando de filha da puta Pra cima de mim Ah, tomamos Tomamos aquele debuff Vamos ver o que vai acontecer Não Olha o que aconteceu, cara Olha o que aconteceu, galera Não Eu quero que vocês vejam o que aconteceu aqui Eles tomaram Eles tomaram os castelos em volta Isso não é legal Não Não, 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 não Foda-se Vamos voltar aqui Não, 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 não Tá de palhaçada comigo Os caras Os caras foram lá Os caras Olha isso, velho Ah lá Não tem nem como fazer paz Com os caras aqui, velho Tá de sacanagem comigo, né Os caras foram lá Tomaram todo o negócio aqui, cara A vitória do cara Destruiu Ele tomou todo o território da gente, cara Proposal? Não, velho Como é que eu faço paz com o cara ali? Eu queria fazer paz com o cara Cara, o jogo não deixa eu fazer paz, bicho Ah, tá de palhaçada comigo, né Tinha uma opção de fazer paz aqui, cara Ah, trégua Vamos lá Vamos entregar a porra do castelo aqui pra eles Filho de uma puta, cara Quer a porra do castelo pra você? Pega pra você, cara Filho da puta, cara Eu poderia fazer paz por 18 merda Vai lá Pega essa porra Caralho Que merda, cara Vai ser assim toda hora, velho Toda hora Vamos lá Não tem o que fazer aqui Defesa Defesa aqui Pronto Obrigado Vocês vão ser a base de defesa Confirma Tô tendo que ficar dando o castelo pro cara toda hora, bicho Ó, essa mulher aqui eu não vou fazer defesa, tá? Não vou fazer Não vou fazer Se ela for atacada Eu puxo um cara daqui Um outro cara dali Ó, tá Eu defendo aqui Vamos retornar aqui com os nossos soldados aqui Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, cara Eu fiz a paz pra continuar vivo E não tem muito que eu possa fazer Eu poderia vencê-los Se eu tivesse um castelo muito mais poderoso aqui Eu vou Preparar esse castelo aqui Pra defesa E eu vou destruir os caras A próxima vez que eles atacarem a gente Nós não temos escolha A não ser Preparar uma defesa aqui Preparar a melhor defesa que tiver aqui A melhor defesa aqui Senão ele tá fudido Eu vou ver como é que a gente vai fazer isso Nos próximos episódios Avançar A gente tá conseguindo Só que a gente só consegue avançar pra cá, né? A gente deu uma bela de uma avançada aqui Nos inimigos aqui A gente vai acabar destruindo eles aqui Eventualmente Esses caras aqui estão Estão atacando aqui Não sei se eles vão conseguir Esses caras aqui estão ocupando aqui Os nossos vizinhos aqui, né? Mogami É isso Até o próximo episódio Fui!